A exposição é uma exposição que entra no âmbito da crítica genética do século XXI em Portugal. Não é uma exposição para grande público, é uma exposição para ser vista por alunos de letras, acompanhados por professores ou por pessoas com uma certa cultura que tenham curiosidade e que se interessem pela obra do José Reis. É, de facto, uma exposição fantástica, extraordinariamente bem organizada por quem sabe organizar, e nesse aspecto um louvor ao Centro de Estudos Regianos, em que se dá conta das várias evoluções, da construção em processo da obra de Regio, umas versões para as outras, incluindo até, sei lá, apontamentos, burrões, riscos, desenhos que ele ia fazendo. Portanto, aqui é o processo da criação, é o processo criativo. Este tipo de exposições dá um trabalho incrível e é evidente que é menos mediática, mas se nós não tentarmos ir por estes caminhos, acabamos por cair sistematicamente na superficialidade, e Regio não merece isso. Portanto, esta exposição tem o percurso das escritas de Regio em todos os géneros literários, e sempre acompanhado de desenhos. Regio é muito pouco conhecido como desenhista, aliás, ele dizia que era um desenhista em domingo, mas tem desenhos fantásticos. Aqui, houve realmente uma tentativa de identificar um sítio com muitas visitas, que tivesse a possibilidade de ser visto com muita gente, e a Reitoria da Universidade do Porto, disponibilizou-nos, realmente abriu-nos as portas. Aqui vai itinerar para outros locais, no país, e provavelmente para fora do país também, como vão as outras, que neste momento estão distribuídas em vários sítios as nossas exposições itinerantes.